Música Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Paz e bem, que bom tê-lo conosco, você nosso amigo, nossa amiga da TV Sudoeste, em Pato Branco, toda a região Sudoeste do Paraná e também o Oeste de Santa Catarina, São Lourenço do Oeste, ali as cercanias, também nos acompanham nas ondas da nossa querida TV Sudoeste. Você é internauta amigo, ligado conosco na WebTV Franciscanos e nas múltiplas plataformas nas quais a nossa WebTV está presente, tablet, notebook, computador, telefone celular, smartphone, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Youtube, é claro. O Evangelho desse quarto domingo do Advento está em Lucas capítulo 1, versículos 39 a 45. É a visitação de Maria à sua prima Isabel. Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João Batista. E diz o texto que quando Maria faz a saudação a Isabel, João Batista, o Joãozinho, pula de alegria no ventre de sua mãe Isabel. Jesus, desde antes de nascer, desde sempre, é fonte de alegria. Ele é portador desta alegria profunda, verdadeira, capaz de sustentar e dar sentido a toda uma existência. E esta alegria, que é também a alegria do Natal, é contagiante, é transbordante, ela não se contém em si e sempre transborda na direção do outro, de maneira a criarmos entre nós uma atmosfera de alegria, respirarmos juntos a alegria do Natal. De Deus que se faz um de nós, que se faz ser humano, que se faz criança, que se torna fragilidade, que deseja vir e ser aconchegado em nossos braços, com carinho e atenção. A festa da humanidade naquilo que ela tem de melhor. Nas melhores sentimentos, nas melhores posturas de solidariedade, de carinho, de comprometimento, de amor. Quase Natal! Desde já, meu abraço. E a minha bênção a você e a toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.